Se mudou para alguma cidade aqui da região e precisa transferir o título, saiba que você, se você quer exercer a sua cidadania, votar, escolher o seu representante municipal desse ano, que as eleições estão chegando aí em outubro, hein? Você precisa agilizar sua transferência, já que o prazo termina no próximo mês. Em Itajaí, mais de 1.500 pessoas tiraram o título de eleitor de janeiro até agora para votar pela primeira vez, hein? Quantas pessoas? Fábio é carioca e mudou para Itajaí há três meses. O balconista veio até a Justiça Eleitoral porque faz questão de votar na nova cidade. O título de eleitor desapareceu em meio à mudança. Claro, eu não sei se eu perdi ou foi na correria, né? Que bota na bolsa, tira de bolsa, vende ônibus, 16 horas. Então, para mim, eu perdi, porque eu não achei lá em casa. Até agora não achei, estou tirando um novo título aqui para exercer mais uma vez meu direito de votar. Já o Isaac faz parte de um grupo que tem se apresentado com bastante frequência por aqui. Ele veio tirar o título. A expectativa de votar pela primeira vez? Sim, acho que vai ser bom, né? Primeira vez votando. Vai dar tudo certo. De acordo com o TRE, de janeiro ao início de abril, em Itajaí, aproximadamente 1.500 pessoas tiraram o título de eleitor para votar pela primeira vez. Aproximadamente 1.300 fizeram alguma regularização e mais de 2.200 transferiram o título para votar aqui na cidade. Mas, para ser atendido presencialmente no cartório eleitoral, é preciso antes fazer o agendamento de forma online, no site tre-osc.jus.br. A ação é muito rápida, mas que garante que a pessoa não dará viagem perdida. Na falta ou dificuldade com internet, a pessoa receberá o auxílio de forma gratuita por meio do Disque Eleitor. 0800-647-3888. Por meio desses dois canais, é possível agendar o seu atendimento aqui na Justiça Eleitoral. A gente tem notado desde o início do ano, por ser um ano de eleição municipal, que o movimento vem crescendo a cada semana. Nas últimas semanas o movimento já está bem maior e a tendência é que até o final do prazo esteja maior ainda. O prazo final é no dia 8 de maio. Os eleitores contam com horários para o agendamento entre 9 da manhã e 7 horas da noite. Conforme a disponibilidade da Justiça Eleitoral.